MÚSICA 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 Autoriza Rafael Carlos Salgueiro Bola em jogo, tem Náutico e Vila Nova Boa bola do Eric, boa passagem ali do Hereda Dá um tapa na bola, já olhou para a área, pintou o cruzamento A bola desviada ali pelo Chiesa A bola que terminou indo para fora Chiesa pede ali pelo meio, se posicionou como se fosse um pão Pivô do futsal Bola entregue para o Hereda No cruzamento do Hereda Cabeçada para fora de Jean Carlos Passe no meio para o Jean Tem espaço até para a batida Mandou para o gol Segurou o Georgie Quase 22 minutos do primeiro tempo O Náutico aperta Brian, mandou Consegue tirar o Renato A batida para o gol do Eric Raldinei Jean Carlos Passou Hereda Jean na perna esquerda Levantou para a área Georgie para mandar para fora Então Vinícius Boa bola no Brian Pode mandar para o gol Brian Bateu rasteirinho Entrada do Pedro Júnior Levantamento Fica a bola dominada ali O Camutanga bate para o gol Tem impedimento Subiu a bandeira Tocou no Raldinei Que é isso, hein, Raldinei Calcanhar para o Chiesa Chiesa no lançamento para o Vinícius Vinícius Passou o Jean Vinícius puxou para o meio Bateu o Vinícius Gol Do Náutico Vinícius A tropa ao virrubra de prontidão Vinícius Faz mais um Vinícius Náutico na frente Um para o Náutico Zero Vila Nova Vitória, né, gente Tem todo o segundo tempo pela frente Vai assumir a liderança isolada Olha a batida Que desviou Ali no caminho E quase que surpreende o Geórgime Autoriza Tá valendo Segundo tempo de jogo No estádio dos aflitos Náutico Eric arruma para o Hereda Hereda puxa ali na perna esquerda Vai fazendo o lance Tá na área Fintou o Raldinei No cruzamento não tinha ninguém Para finalizar Chiesa queria mais atrás Vai na bola E chegou na frente Jean, ele o goleiro Jean Carlos tirou demais Ficar com a sobra Tá valendo o lance Chiesa Passa aqui o Jean Chiesa Esperou o momento certo Deu passe Jean Carlos Na trave Ainda o Jean Ainda ele Bateu para o Gonçalva O Vila Nova Pedro Bambu Tirou essa bola De cima da linha Meus amigos Que lance foi esse Jean na trave E depois o Pedro Bambu Para salvar Hereda devolve a bola Para o Eric Eric viu a penetração Do que Chiesa Não alcançou Tira Matheus Trindade A sobra do Renan Mota De novo Matheus Mas antes teve falta de Raldinei A barreira do Náutico formada Arthur Rezende Na cobrança Pegou Alex Alves Renan Mota Faz o lançamento ali A bola sobra William Formiga na batida Para o gol Ela vai para fora William Formiga livre de marcação Wagner chegou primeiro O torcedor do Náutico Que não gosta desses elogios Pede para o Halden Jogar menos Então Já jogou com o clube Vem o Luiz Henrique Fez o passe Ele é o Giovani Vem o chute De fora da área Defesa do Georgie Na batida do Giancarlos Georgie Aparecendo bem ali O goleiro O Brian Ainda tem pique Para chegar ali Ganhou a bola Brian na área Batida do Brian GOOOOOOOL Do Náutico Brian Vai para o abraço Brian Uma pancada Para o gol Do Vila Nova 2 para o Náutico 0 para o Vila Nova Momento em que Encerra o jogo B floor Atenção Atenção Música Em Atenção Atenção Obrigado.